Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo e como prometido é devido, eu hoje vim falar de um assunto que perguntei aí há umas 3 semanas se queriam ver aqui no canal e cá estou eu para falar dos meus novos amiguinhos discos desmaquilhantes biológicos e reutilizáveis. Quem me segue nas redes sociais já ouviu falar deles, quem não segue vai passar a seguir. Não se esqueçam de me seguir principalmente no Instagram porque é lá que eu passo a maior parte do meu tempo e falo convosco. De subscreverem aqui o canal e se gostarem do vídeo deixarem aqui um like e as vossas sugestões nos comentários. Sem mais demoras vamos ao vídeo. Portanto, como já referi vou falar de discos desmaquilhantes biológicos e reutilizáveis que comprei numa lojinha que existe aqui bem perto da Aveiro em Severo de Voga que se chama Raízes. A Raízes também tem Instagram, portanto procurem por lá e Facebook. Se tiverem alguma dúvida também podem entrar em contato com elas porque são 11 amores e ajudam em tudo o que vocês precisarem. Portanto, a Raízes é uma loja de produtos biológicos e naturais e foi lá que eu encontrei estes discos desmaquilhantes. Eu na verdade já tinha ouvido falar várias vezes deles mas só agora comprei. Porque nunca os tinha visto ao vivo e eu queria comprá-los onde pudesse mexer, onde pudesse tocar e ver o que é que eram feitos, eram realmente bons. E foi então em Severo de Voga, na Raízes, que eu encontrei estes discos desmaquilhantes. Portanto, eles são assim uns discos normais, tipo parecem uns círculos, ok? Deste lado tem um tecido tipo turco, tipo as toalhas de banho, mas bastante macio. E deste tem então aquela parte que parece mesmo algodãozinho, na verdade é, para desmaquilhar os olhos. Portanto, esta parte para o rosto, esta para os olhos. Eles vinham cinco, é um para cada dia da semana, portanto, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, sábado e domingo. Estou a brincar, como é óbvio, se usarem ao sábado e ao domingo maquilhagem também se vão desmaquilhar com eles. Mas é uma dica disfarçada aqui nestes discos também, para tentarmos descansar a nossa pele da maquilhagem, porque às vezes também sabe bem. Portanto, um dia por semana, um disco para cada dia da semana, dois de descanso. Estou a brincar, usei maquilhagem quando quiserem, porque eu também uso e também me desmaquilho. Mas o bom destes discos é que apesar de só trazerem cinco, eles tipo lavam-se em dois minutos e secam em meia hora, no máximo, se tiver bom tempo lá fora, em dez minutos estão secos. Eu só os usei a primeira vez hoje, devo confessar, porque estive a gravar o vídeo, portanto, há cerca de 15 minutos atrás, por isso é que só tenho aqui três, porque usei dois. Mas eles, na verdade, vêm em cinco e vêm aqui dentro deste cartãozinho, que diz que são discos desmaquilhantes reutilizáveis. São feitos com algodão 100% biológico e com bambu. Portanto, só são feitos de algodão e bambu, tudo 100% biológico. Como eu já vos disse, têm então duas faces do disco, para usar uma no rosto e uma nos olhos. Esta, naturalmente, como é mais fofinha, vamos usar nos olhos, porque é uma zona mais sensível. E eu, para me desmaquilhar, eu uso sempre água micelar para o rosto todo e desmaquilhante bifásico para a zona dos olhos. O meu feedback dou-vos já a seguir, a vocês verem o vídeo de utilização dos discos maquilhantes. Para desmaquilhar o rosto, uso água micelar. Na zona dos olhos, como é mais sensível, uso um desmaquilhante bifásico sem esfregar. Podem também usá-lo para retirar batons mais difíceis. E já está, agora é só lavar os nossos discos desmaquilhantes. Podem usar, por exemplo, um sabonete natural. No meu caso, como não tinha à mão, estou a usar o sabonete da Da Vinci próprio para lavar pincéis. Prontinhas, é só colocar a secar. E então, gostaram? Ficaram tão apaixonadas como eu? Tenho a certeza que não, porque ainda não experimentaram. Porque depois de experimentar, vão adorar. A minha ideia inicial era tentar minimizar o uso de algodões que não fossem reutilizados. Portanto, estes aqui, cá em casa. Isto custa cerca de 2€ e tem 100 padzinhos, 100 discos. Só que, tipo, eu usava para aí uns 4 ou 5 para desmaquilhar o meu rosto. E então, eles iam fora e eu já não os ia reutilizar mais, não é? Naturalmente, nem ninguém vai reutilizar estes discos desmaquilhados. É de algodão. Eu tenho estes aqui porque eu já os tinha aí. Agora, vou acabá-los. Isto dá-me sempre jeito para levar, para maquilhar as clientes. Porque estes aqui não dão tanto jeito para alguma coisa que seja necessário para transportar para trabalhar. Agora, para casa, são incríveis. E eu já não vou usar mais aqueles para mim. Uma coisa que às vezes me perguntam também muito é... Ai, as toalhitas dos maquilhantes são super rápidas. Errado. As toalhitas dos maquilhantes vão ressecar a vossa pele toda. Todas são super agressivas para a nossa pele e então nós devemos desmaquilhar mesmo o rosto com produtos de limpeza próprios. Leites, loções, água micelar, desmaquilhantes bifásicos. Tudo isso existe por uma razão. As toalhitas dos maquilhantes tentem usar mesmo só em último caso. Eu também tenho toalhitas dos maquilhantes, mas é tipo... Às vezes até para desmaquilhar das mãos, quando estou a trabalhar muito raramente, eu uso toalhitas dos maquilhantes. E a partir de agora, só vou usar isto porque eu achei incrível e genial. E tipo, eles secam num estante e ficam limpinhos para a próxima utilização. Eles são super macios no rosto e nos olhos. Retiram a maquilhagem toda, não deixam cá nada. E tipo, lavam-se e estão prontos a usar outra vez. Os outros, não. Vão poluir o ambiente, deitam-se fora e fica mais caro. Enquanto que isto custa 2€, mas tipo daqui a duas semanas eu estou a comprar outro. Isto custou-me 7€ e pouco os 5€. E provavelmente vão durar mais que meio ano, porque nós temos uma... Se lhe dermos um bom tratamento e uma boa utilização, eles vão durar muito tempo. E pronto, acho que é um bom feedback. Gostei muito deles. Acho que vou começar a esforancar aqui mais ainda, do qual que já faço, estas novas tendências dos biológicos e dos naturais. Porque estou a adorar, nomeadamente estou a usar pasta dos dentes biológica, a minha escova dos dentes. Tenho também palhinhas que são reutilizáveis e feitas em inox. Sei lá, eu agora tenho mudado aqui um bocadinho a casa com esse tipo de coisas e estou a adorar. Mas esta sem dúvida que foi aquela que me surpreendeu mais ultimamente. E eu decidi então partilhar o vosso pedido aqui no YouTube. E pronto, é isto. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Se comprarem, digam-me e deixem aqui o vosso feedback para eu saber se gostaram também. Ok? Beijinhos!